Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja de Silaba na Máquina e dando continuidade aos testes da batedeira K-Mix da K-Nood, hoje eu vou fazer suspiro. Aqui já tem 4 claras, eu vou batê-las em neve e quando elas já estiverem no ponto firme eu vou começar a adicionar açúcar, vou adicionar 10 colheres de açúcar. Então vou abaixar a cabeça da batedeira. Hoje eu estou usando aqui o anti-respingo, vou colocar o açúcar por aqui. Vou iniciar então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Bom pessoal, já está no ponto certo, ele está bastante firme, a gente vê que ele nem cai aqui do batedor. Então agora, vocês viram, eu esqueci de falar, eu não tinha, o certo é colocar a raspa de limão, para dar um gostinho saboroso, um gostinho diferente, e quebrar aquele cheiro de ovo. Eu hoje não tinha limão, não fui ao supermercado, então para substituir eu coloquei algumas gotinhas de baunilha. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, e até a próxima.